E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Longplay de Chrono Cross, galera. Hum, galera, antes do vídeo começar, aquele ritual de sempre, eu queria agradecer a todo mundo que vem dando like e comentando nos vídeos aí, mano. Teuzinho, Fer, Eldenay, Magzão, geral aí, mano. Turok, noob de tudo, é... todo mundo que... se eu esqueci alguém foi mal, mano, Elder. Todo mundo que aparece e vem dar like nos vídeos tá ajudando pra caralho o canal e não sabe, mano. Enquanto vocês ajudam, os likes, os comentários ajudam, que só a porra. Vamos continuar aqui. No Longplay passado, a gente chegou aqui nessa vila aqui do Corcha, dos ribeirinhos aqui. A Kid tá mal, né? A gente optou por salvar a Kid. Eu optei por salvar a Kid, porque eu aguardo a Kid. Então, vambora, mano. Vamos dar uma explorada no vilarejo aqui e ver o que que rola aqui. Me deixe descansar um pouco. Eu pareço ser forte, mas eu só tenho a força de um humano comum. Caralho. Meu parceiro é um Demi-humano, mas ele tem energia... ele não tem energia, ele é inútil. Caramba, coitado. Vambora. A gente precisa achar alguém que cure a Kid do veneno que ela recebeu do... Do Lynx, quando a gente fugiu de Viper Manor. Então a gente vai ter que matar as Hydras. Vamos conversar aqui. Os Demi-humanos nesse vilarejo se dão bem com os humanos, mas muitos outros da nossa espécie ainda têm rancor contra os humanos. Aqueles que foram levados para o continente se juntaram para construir o vilarejo de Marbully. Uma ilha grande para o sudoeste. Hum... Aqui. Beleza. Vamos falar com esse cara aqui. Isso é um... Desculpe ser abrupto, mas você tem alguma... Você encontrou algum material brilhante? Hum... Eu vou dizer que eu vi um. Eu ouvi que um... Um artesão habilidoso pode criar armas avançadas e armaduras de materiais brilhantes. Hum... Apesar de que eles chamam esses materiais de... Hum... Ah. Beleza. Então quando a gente encontrar um material brilhante, tipo uma concha, alguma coisa, a gente fala com esses artesões e eles... Constroem armas melhores para a gente. Vamos dar uma olhada aqui. Hum... A população aqui é menor comparada com o passado. Hum... Os costumes antigos estão sumindo com o tempo. É. Beleza. Vamos... Vamos entrar aqui dentro e ver o que que rola aqui. Ih. Olha o doutor, mano. Ah. A outra vida está prestes a escapulir das minhas mãos, igual a antes. Estudar medicina não mudou nada. Cara, eu não tenho poder nenhum. Hum... Então você vai simplesmente desistir dessa vida? Esse não é o caso, não é? Se você fizer, quem mais vai ajudá-la a sair da beira da vida... É... A sair do... A sair da vida ou morte, né? A se livrar da morte. Eu não conheço o seu passado. Viver vinculado ao passado é muito doloroso. Você precisa enfrentar a realidade de cabeça erguida. Correr assim... É... Correr... Não é um pecado, mas não completa absolutamente nada. Mas eu... Ah, tem uma lição de morar no doutor. Uma coisa é diferente... Do passado. Você tem a habilidade de curar. Todo mundo no vilarejo reconhece isso. Não sofra sozinho. Se você desistir agora, você nunca vai conseguir se libertar do passado. Agora vá. Não deixe que acabe... Sem que você faça alguma coisa antes. Eu fui descortês com eles. Eu sou uma falha como doutor. Mas eu preciso fazer o que eu posso. Obrigado a Orlia. Orlia. Nossa. Nome estranho dela. Foda-se. Caralho, doutor. Porra, doutor. Vamos voltar aqui dentro. Ah, não tem como entrar agora. Beleza. Vamos falar com o Xamã do vilarejo. Porra, o doutor tá triste porque ele não consegue salvar a Kid, mano. Porra. Hum, que lugar é esse? Olha o gatinho. Meio. 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 Vamos falar com os NPCs aqui. Somos um vilarejo pequeno, mas temos elementos raros. Olha. Vamos dar uma olhada. Que elemento raro você tem? Isso aqui é tudo bom. Uplift. Foton Ray. Meteorito. Caralho, comprei. Ah, Hell Soul. Nossa. Elemento bom. Vamos pra dois, vai. Beleza. Caralho, são elementos raros mesmo, cara. Vamos equipar aqui no personagem. Ahn. Meteorito. Dropa um cometa na cabeça do bicho. Ahn. Eu vou tirar o aerosolcer. Pronto. E tem mais um elemento que a gente pegou. Hell Soul. Vamos colocar no boneco. Será que isso funciona? Será que esse elemento, tipo, ele tenta tirar a alma do corpo do inimigo? Será que isso funciona como uma habilidade de dano? Faz muito tempo que eu não jogo e eu não tô ligado. Como um homem do mar, você vai querer estar bem sempre que você estiver na terra ou no navio. Eu sempre presto atenção nos meus elementos. Ah, tá. Tá dando dica de elemento aqui. E aí, maluco? Bem longe para o oeste de Unido. Tem um vilarejo. Ah, isso aqui a gente tá ligado já, porra. A gente conversou. Bom, a gente... Essa mulher vendeu uns elementos bons pra gente. Meteorito e esse outro. Pra qual lado a gente vai? Vamos ir pra cá. Ah, menininha. Já ouviu falar dos seis dragões? Nesse mundo, supostamente, tem seis deuses dragões. Os grandes dragões vieram do céu para selar o mal e prometeram prosperidade eterna na terra. Essa é a parte de uma velha música passada de geração em geração no Unido, blá, blá, blá. Ah, beleza. Caralho, menininha. Agarrou, agarrou. Sai. Não tem nada pra cá, não? Nada, 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 nada atrás. A gente sempre olha, né? Pra ver se tem algum item secreto. Essa menininha aqui. Beleza. Tá. Ok. Ela tá fazendo alguma coisa e tem que falar com o irmão dela. Ah, esse é o Santuário do Dragão, a residência do Xamã. Direia. Hum, ok. Tá. Primeiro eu vou pro outro lado. Depois eu venho aqui. Eu tô com medo da história me prender, né? Vai que a história me prende ali na... Na porta ali da... Santuário do Dragão. Vambora. Vamos pro outro lado. Hum... Ahn... Para o norte daqui. Tem as ilhas dos dragões. Chamam de um lugar onde o dragão dorme. Blá, blá, blá. Tá. É um povo cheio de lendas. Cheio de lendas e misticismo. Vambora. O que que tem pra cá pra baixo? Ah, olha só. Yara, Yara. Tem um lugar que a gente não olhou aqui. Vamos olhar aqui atrás. Vê se não tem nada escondido. Não, não tem nada escondido não. Opa, a menininha. O gatinho. A menininha e o gatinho preto. Vamos falar com ela. E aí, menininha? Mel. O que? Não me incomoda. Eu tenho que concentrar. Beleza. Vamos subir. Ela não tá afim de papo com a gente, a Mel. Ah, eu tava dormindo aqui, porra. Era aqui que eu tava dormindo, quando eu... Quando eu fui salvo pelo povo daqui do vilarejo, né? Ah, olha só. Demos a volta. Vamos entrar de novo, ver se não tem algum item secreto aqui dentro. Você é novo aqui, né? Você sabe pra que servem esses fios? Se você não sabe, eu te ensino por cinco de gol... Ok. Vai lá, me ensina aí, moleque. Antes de te ensinar, eu preciso de cinco... Vai, dei dinheiro pra ele, vai. Ok, blá, blá, blá. The wire connects the door... Ah, beleza. É uma... Como é que é? A gente se pendura ali e o fio puxa a gente. Ao que tudo indica. Sim, eu quero me tornar o vento. Pago. Paguei. Vambora, moleque. Ok. Pronto. Tem um... Tem um voo. Olha lá, mano. Olha isso. Caralho, voltamos pro começo. Voltamos pro começo do jogo. Beleza, vamos voltar lá. O moleque... O moleque ensinou pra gente a... Cortar caminho. Tirolesa, mano. Legal. Brinquei dessa porra pra caralho já. Mentira, eu nunca brinquei não. Mas queria ter brincado. Vambora. Eu não sei se tem mais algo lá na casa, mas eu não vou atrás não. Vamos só ir embora daqui. Vamos falar com o xamã. Vamos salvar a Kid, né? Vamos lá. Vamos falar com o xamã. Donzela da... Donzela do santuário. Bem-vindo ao santuário do dragão. Eu sou o Stina. Um xamã servindo ao chefe do vilarejo e alta sacerdotisa de Irea. Eu presumo que você venha para esse santuário buscando assistência, não é? Por favor, não hesite em perguntar para a chefe de Irea por... É... E por... É... Uma dica... Um gui... Uma... Um guide. Tireia. Você é jovem ainda? Amanhã velho será? Um vento estranho... É... É... Cerca você? Eu ouvi de tal vento. Aparecem de vez em quando, mas... Mas... Ah, é verdade, né? O Sérgio desse mundo morreu, né? Hum... Eu vejo. Então, é por isso que você tem uma aura diferente? Hum... E sobre um jeito de retornar ao seu mundo original, eu não sei. Mas tem jeitos racionais de tal fenômeno ocorrer. A Terra de Gênesis. Hum... Sua única chave pode estar lá. A chave que conecta seu mundo... Com esse mundo. É isso. Digamos que é uma distorção... Dimensional. Se os eventos no seu mundo são diferentes dos eventos aqui... Parece... É possível que você salve a... A menina... É... Com o veneno da Hidra. Se as Hidras ainda existirem no seu mundo. Beleza, a gente vai voltar no nosso mundo. Matar as Hidras do nosso mundo. Pra salvar a Kid. Eunido tem um lugar chamado a Terra dos Dragões Dormen. Tem ilhas chamadas... Tem ilhas com o nome dos dragões. E muitas ruínas dragônicas. Hum... Você deve ter encontrado algumas dessas. A mais famosa é Sky Dragon... Earth Dragon... Ah, beleza. Ela tá ensinando pra gente o... A chave para ativar as ruínas está na Lágrima do Dragão. Foi dada para nossos ancestrais... Pelos instintos dragônias. O símbolo de nossa amizade. Hum... Foi passada de geração em geração por xamãs. Ah... Foi roubada e levada... De Guldova para um lugar. Hum... Então roubaram a Lágrima dos Dragões. Será que foi o Lynx? Com certeza foi o Lynx. A intenção deles é desconhecida. Mas se o plano deles for ativar as ruínas ancestrais... Um grande desastre vai acontecer. Nosso povo tem buscado por isso... Mas não achamos nenhum traço. Nenhuma... Informação sobre. Caramba, mano. Beleza. A velha deu o papo. Vamos salvar o nosso jogo? A velha deu o papo, mano. A velha deu o papo. A velha falou... Salva... A menina... Voltando no teu mundo. É isso que a gente vai fazer. Agora como a gente vai voltar para o nosso mundo, hein? Vou falar com essa menininha de novo. I will become the wind. Vambora. Vamos pegar a tirolesa da menininha aqui. Para onde é que a gente vai parar? Um, dois e... Vamos falar com o coxa. Vamos lá. Ah... Not yet. Não vamos entrar ainda não. Vamos dar uma olhada aqui de antes de ir. Eu quero ver se a gente tem alguma coisa para ver aqui. A gente esqueceu, provavelmente. Não, não tem nada não. Vamos ver se a kit tem alguma reação. Já que a gente sabe como salvar ela. Ah, o doutor aqui. Olha o doutor. Eu vou fazer o que eu puder. Vocês façam o que puder para salvá-la. Blá, blá, blá. Não podemos desistir. Beleza. Então vamos embora. Não tem nada para a gente ver aqui. O boneco corre engraçado, mano. Olha como é que o boneco corre, galera. Olha como é que ele corre. É muito engraçado ele andando esse boneco aí. Eu podia estar usando o pochu, né? O cachorro. Mas eu não gosto muito do pochu. Vambora. Já estamos prontos para ir embora. Ready anytime. GG. I'm ready. Vambora. Let's go, man. Vambora salvar a kid, mano. Eu optei por salvar a kid, mano. Eu acho errado não salvar a kid. Pessoal, não salva a kid só para poder ter o Glenn no grupo. Eu prefiro salvar a kid, porra. Eu acho errado não salvar a kid. Ei. Ih, já chegaram dando bronca na gente. Ih, mano. Quem disse que você podia aportar aqui com essa coisa? Tira essa coisa daqui agora. Ei, não sejam cabeça dura. Eu não estou roubando ninguém. Além do mais, ninguém vai entrar. Ninguém vai aportar aqui. Esse não é o ponto que eu estou tentando dizer. Ei, cala a boca. E ter o dinheiro para o cara, mano. Você não pode me comprar com... Hum. Que cheiro delicioso. E a textura. Deve ser o famoso drink dos dragônias. Glória do dragão. Caralho, mano. O moleque... O moleque conseguiu subornar o dono... O guarda portuário com bebida. Que merda, cara. Ah, ele se juntou a party temporariamente. Beleza. Ah, vamos tirar o boneco. Vamos colocar ele. Beleza, a gente tem o coxa. Caralho. Beleza. Dá para dar item para ele? Copper lure, copper mail, proteção, defesa. Vamos ver os elementos que ele usa, vai. Ele usa água também. Espera, eu vou tirar ele então. Eu vou colocar... Como é que eu tiro, mano? Tem um item que a gente troca de party, não tem? Ih, não tem como trocar de party agora não. Agora já era, agora foi. Beleza, vamos voltar lá no pessoal do Nick. Para avisar que a gente resgatou o Nick. Hum, nosso evento, blá, blá, blá. Por causa da invasão na mansão. Tá. Vamos subir aqui e falar que o Nick está salvo. Que a gente salvou ele. Ah, a irmã... É amiga dele, não? Mickey. O conserto foi adiado. Nick está agindo estranho. Eu queria... Pegar tudo e ir embora de térmia. Ah, o Nick está aqui, mano. Eu... Eu vou ficar fora por um tempo. Mas não se preocupe. Eu estarei de volta quando tudo acabar. Eu não vou procurar por você de novo. É, tadinha da Mickey, mano. Ela procurou ele, cara. Ela pediu a ajuda da gente para achar ele. Eu vou ficar fora por um tempo. Não se preocupe. Eu vou voltar quando as coisas acabarem. Não se preocupe com o conserto. Blá, blá, blá. Ah, beleza. Ainda vai ter o conserto do Nick. A música, né? Mesmo ele estando fora, a gente vai poder ver ele tocar mais para frente. Você é Nick? Eu sou sua esposa? Caralho, que porra é essa? Nick tão legal. Caralho, as fãs... Desmaiou? A fã dele desmaiou. A mulher teve epilepsia, velho. Cuidado, Nick. Ah. Aqui é o camarim do Nick. Olha só. Olha, mano. Que foda. Olha esse espelho. Tinha isso no Play 1? Eu não me lembro, não. Esse é o camarim do Nick, mano. Olha que foda. O cara é uma estrela. É uma estrela. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui para pegar. Aparentemente. Interagir com nada. Nada, nada. Vamos embora. Simbora, mano. Simbora. Simbora. Vamos pegar um Records of Fate. Achar um lugar que salva. E vamos tirar o Nick. Vamos colocar outro personagem. Sai. Sai, bicho. Hum. Ó. As pessoas tudo falando do conserto dele. Vamos entrar no bar? Talvez tenha algo interessante para a gente interagir aqui. Ou não, né? Tancado. Tancado. Ah, blá, blá, blá. O que você pensa? Ah. Só coisa inútil. Vamos embora. A gente tinha que ir na casa, se eu não me engano. Do esqueleto. Ah, blá, blá. Ah, tá. Aqui é a menina que vende os elementos, né? Mas ela não deve ter nenhum elemento bom. Tudo elemento velho. Elemento que a gente já... Ah, ela é fã do Nick. Eita, porra. Eita, porra. Ela tá planejando... Eita, porra. Ela é fã do Nick. Quer dar algo pra ele? Ih. No outro dia, eu fui pra minha caminhada normal pra Shadow Forest. Acredite ou não, eu achei esse cogumelo raro. Você me inveja, sim? Esse cogumelo só nasce uma vez no ano. Ah, beleza. Ah, porra. Ele tá me ensinando como que chega na mansão que eu já invadi. Falando que se eu for pra uma árvore gigante lá, eu chego na mansão. Beleza, vambora. Eu queria achar um lugar que eu pudesse salvar pra poder tirar o Nick... Ah, peraí. A casa do esqueleto aqui em cima, porra. Vamos entrar aqui. Vamos mostrar o crânio dele pra avó. Pra velha. Ah lá. Ela... Eu vou mostrar. Será que a gente... Assusta a velha? Ou a gente mostra algo a ela? O que que é essa coisa? Ih. Olha o Skelly. Ah, ele se assustou. Ah... Ah, cada parte do osso que eu mostro pra ela, a velha dá um... Uai. Quem é aquele lá embaixo? Você gostaria de comprar Viper Churro? O que que é isso? Caralho. Beleza, eu vou comprar no velho, então. É, eu vou comprar... Talvez seja uma comida que o Skelly gostava quando ele tava vivo, né? Eu sei que ele comia... Espaguete de lula, né? Que ele falou. Mas eu não me lembro de vendir isso. Talvez... Eu vá encontrar em algum lugar. Beleza. Ah... Olha. Por um churro? É muito. Ah... Vou pagar R$5,60, vai. Ah, beleza. Ele abaixou o preço. Ih, dá pra desenhar um retrato? Desenha o retrato do Nick, vai. O Nick é a estrela. Ó, louco. Ok. Beleza. Ah... Vamos vir pra cá. Acho que não vai ter nada de interessante pra gente fazer aqui. Vamos entrar aqui dentro? O ferreiro? A mulher do ferreiro. Ah, bem-vindo. Blá, blá, blá. Não tem nada de... Ah, talvez a gente tenha que fazer arma pro moleque, né? Ah, ele já tem as armas, o coxa. Eu não tenho ferro. Eu não tenho iron. Beleza. Eu não tenho como fazer nada aqui. Ok. Vambora. Vamos só ir embora. Vamos falar com o ferreiro, vai. Vai que ele fala alguma coisa. Ah, tá ocupado. Hum, não tem nada aqui. Tá, vambora. Acho que não vai ter nada. Talvez tenha um companion pra gente recrutar na parte de baixo da cidade aqui. Ah, ele tá achando que foram os Radical Dreamers que invadiram a mansão, mas na verdade fui eu que invadi. O vídeo passado. Vamos conversar com os NPCs aqui. O moleque tá aqui pintando aí. Ah, o moleque vazou. Ah, ele tá aqui. E aí, moleque? Ah, ah, não, não, não. Aparece. O festival foi cancelado. Eu acredito que eu vou acabar vendo tudo daqui como eu fiz no último ano. Ah, beleza. O moleque tá entediado porque não tem nada pra fazer na cidade. Vambora. O que essa mulher tem pra falar? Ah, nanã, mestre gog, não sei o que. Foda-se. Ah, muito pó, dinheiro, rico, trabalho, não tem tempo pro filho. Vambora. Chuuu. Poder de emulador. Chuuu. Vambora. Eu não tô jogando emulador não, galera. Mas isso é um costume do emulador. Meteu o speed e vamos. Opa. Será que a gente consegue soltar a sereia daqui do vidro? Não, não vou dar dinheiro pra esse cara, não. Vambora. Parece que tem um companion aqui embaixo, se eu não me engano. Ih, mano, o enterro. Ahn, ó criança abençoada. Ahn. Vá com o rio, descanse em paz. Flua com o rio, né? Ahn. Quando você retornar para esse mundo novamente. Que você encontre seu pai e sua mãe com um sorriso abençoado. Greco. Vamos. Ahn, por favor. Diga seus últimos adeus. Adeuses. Por que? Não. Por que tal criança teve que morrer? Tão doce criança. Meu único desejo era beber com você quando você crescesse. Por que? Por que você teve que nos deixar? Que criança morreu, mano? Qual criança que morreu? O barco vai à deriva agora. O espírito do seu filho vai para os céus junto com a sua bênção. Qual foi a criança, mano? Que morreu? Ahn. Tudo que tem uma forma eventualmente some. É. Sendo assim. É. Esse é o caminho da natureza. Parece que meu coração foi. Meu coração fica despedaçado em horas assim. Por que temos que enfrentar a morte? E. Quem é que decide quando morremos? Eu não vi a luz, amigo. Caralho. Ele é um. É um lutador de luta livre. E aí, maluco? E aí? Querido estranho passageiro. Que vai passando, no caso. Se você tiver um momento, por favor. Dê a essa alma vagante. Uma bênção para guiá-lo nesse caminho. Caralho. Beleza. Vamos falar com ele. Vamos lá falar com ele. Aqueles malditos dragões. Que tipo de nervo eles têm para me chamar de impostor? Especialmente depois que eles me arrastaram. Todo esse caminho por esse vale. Alguém deve estar pregando uma peça. Não se preocupe com isso. Beleza. Vamos falar com ele. Você é realmente um humano que não existe nesse mundo? Caralho. Como é que ele sabe? Você está agora entre as fronteiras de vida e morte. Você é muito jovem para ser levado para os braços das trevas. Porém, é no meu interesse ajudá-lo. Meu dever é olhar os espíritos. Tudo certo, greco. Eu ficaria aqui para ver se as coisas estão em ordem. Romana. Você é muito jovem para cuidar de tal tarefa. Os espíritos estão sempre olhando por uma chance de levar os vivos para as trevas. Arrastar os vivos. Mas o meu irmão, Getz, foi capaz de salvar você de ser arrastado para as trevas. Ele deu a vida dele para... Ah, foi o irmão da menininha. Ela é a irmã do Getz. Ok, mano. Beleza. Si. Ele é o mexicano. Você deve estar certo. Eu acredito que a única maneira de consertar meu erro com o Getz... Ele acreditou que o único jeito de consertar o erro dele era viver escondido. Agora ele percebeu que a única coisa... A única maneira de escapar... Que não dá para escapar da responsabilidade. Ok. Ele vai me ajudar. Qual elemento é o dele? Vermelho? Vamos botar ele? Vamos botar ele e o Cocha. Ai, que legal, mano Vamos pegar os pesos Beleza Vamos ver os elementos que ele usa É fogo, obviamente, mas Tablet, vamos dar uma olhada Tablet Fireball, Magma Bomb Ok É, beleza Não tem muito elemento de fogo bom Vamos ver os itens que ele usa Hum, ele é porradeiro É, ele é porradeiro, vambora Vamos com ele e com o Korsha fazer a missão lá Não tem nada pra pegar aqui Talvez tenha algo pra mexer na espada aqui Provavelmente Ahn Aroma Pouch, Pelvic, Shark, Heavy, Manor Key Amuleto, não, não tem nada Vambora Vamos lá nas hidras Atrás de um De uma cura pra kid Vamos lá o nosso amigo Luta Libre Luchador Emulador Sum Vou aumentar a velocidade Let's go, man Hum Tem como salvar aqui dentro? Ah, vamos lá Tá Como que eu troco de party Tem que usar o item Ah, teleporter Beleza Tá Vamos tirar o Como é que é o nome? O Korsha E colocar o Nick E vamos desequipar umas magias do Nick E vamos equipar nele Vamos dar remove all nele Pronto Agora sim, mano Ele é água, né? Então é GG, vai Few blanks Hum Cutie, Aquabin Hum Ice Lance Aerosol Ice Blast GG É isso Simbora, mano Vamos dormir aqui pra Não, não vamos dormir não Foda-se Não tem porque dormir nada não Vambora Vamos lá nas hidras Hidrelétricas Se eu não me engano Hydra Marsh Fica pra cá Pra cima, não é? Ou aqui é Shadow Forest? Não, aqui é Shadow Forest As hidras estão pra baixo Tem alguma coisa aqui? É aqui embaixo Vambora Hydra Marshes Tomara que a gente encontre um antídoto pra menina aqui, né? Ou um caminho pro meu mundo Ahn? Você disse que tá buscando por uma hidra? Não sabia que elas morreram anos atrás? Você não vai encontrar nenhuma delas aqui em El Nido Ahn... Pss O ecossistema que tinha água limpa foi destruído E agora a água é só poços de ácido Ih, mano Uai Beleza, a gente derrubou Vamos dar uma olhada aqui Eita porra, é ácido A gente perde vida Cadê? Ahn... 120... Cara, a gente perde 10 de vida quando anda Vamos lutar Esse bicho é fraco contra a luz, se eu não me engano Acho que eu consigo matar ele com um Photon Ray Vamos dar um Photon... Vamos dar um Meteorito pra ver como é que funciona? Caralho Beleza Eu não pensei que fosse ser uma coisa tão foda Ahn... É, não tem nada aqui Nesse ácido aqui Vambora A gente tem que andar pouco aqui no ácido, né? Esses tentáculozinhos, essas plantas É pra reduzir o tempo que a gente fica no ácido, né? Não, não tem nada aqui pra gente Falar com ele, não Tá Vambora, né? Se a gente perder vida, a gente... A gente se cura no final da batalha Nossa, mano O ecossistema é todo ácido Eita porra, errei Ahn... Ele é fraco contra a eletricidade, o verde, se eu não me engano Eita, mano Nossa, envenenou Porra, envenenou o moleque Morreu e envenenou o moleque Caralho O bicho morreu e envenenou o moleque do grupo Ahn... Vamos lá Deve ter algum item aqui pra usar Algum elemento aqui pra usar Antídoto Pronto Curamos o corcha Vambora Oi, cara Deixa eu falar contigo, filha da puta Sobe aqui Sobe aqui pra eu falar com você, viado Ae O que vocês estão fazendo aqui? Andando aqui nesses pântanos Em roupas tão... Tão finas Malditos amadores Beleza Não espere que eu salve vocês do veneno O que tem pra cá pra cima? Eita porra Que lugar bizarro Deixa eu voltar Aqui é muito estranho Aqui é muito esquisito Não vou ficar aqui nesse lugar, não Vamos dar uma olhada aqui no... Tesouro Tablet Nossa, achamos um tablet E esse inseto aqui? Tomara que esses insetos não sejam... Fortes Toma Toma Ih, mano Eles apanham pouco Olha isso, cara Porra, ele envenenou O moleque Beleza Agora vai envenenar o Sérgio Olha essa merda, cara Beleza Vamos dar um foto Vamos matar esse bicho, cara Nossa, não morre Nossa, o cara da voadora Vamos usar essa habilidade dele Vê o que ela faz Caralho, deu sete de dano Mano, ninguém dá dano nesses insetos aqui Ou água dá dano neles Vamos dar um Ice Blast Porra, deu 60 Mas eu não sei se esse 60 é um bom dano Tá ligado? Vamos ver se ele morre Pelo menos um tem que morrer, mano Cara, o bicho não morre, cara O que que tá acontecendo, cara? Vou curar o Sérgio, mano Putz, só curou 29 Aí é foda Ih Beleza Vamos dar uma cabeçada Vamos ver se o bicho morre Nossa Meu Deus do céu Não toma dano, cara Ele tá morrendo Esse bicho Eu preciso dar dano nele Ah, mano Sério Que eu errei um ataque Não morreu Cara, que bicho chato, cara Vamos dar um aquabin Vamos dar um aquabin Nesse bicho Ver se ele morre Boa, morreu Cacete Beleza Toma 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 Ai Nossa Aero Salsa Será que deve dar bastante dano nele? Ok O verde Deve ser um elemento Que dá bastante dano Eu vou curar o Acho que eu não vou curar ninguém ainda Eu vou dar um Photon Ray nele Eu sei que vai dar bastante dano Mano Desviou de todos os ataques que eu dei É um monstro isso aqui Vai tomar meteorito, otário Desvia do ataque aí Caralho 18 Caralho 18 Vai tomar Aero Salsa De novo Eu vou curar o Greco Senão esse cara vai passar dessa vida pra outra Vamos lá Não temos muitas opções de dano aqui Boa Rapaz Vamos usar um Bush Hacker Porra Só deu 10 de dano De fato não tem muita opção aqui de dano Fireball vai dar pouco dano 5 Aí não Aí tá de sacanagem comigo Aê Cara Que inferno mano Essa centopeia aí Cara Demora pra morrer Beleza Beleza Tive que curar geral Caralho Caralho Pronto Recuperei o HP Vamos ver se tem algo pra cá Tem um baú aqui em cima Tem um baú aqui em cima né Ah não dá pra pegar não Droga Superfície escorregadia Olha essa merda Cara Aqui pra frente deve ter o que Pô esse lugar aqui É um lugar foda hein Nossa Tá cheio de bicho aqui Velho Olha isso cara Vamos voltar Que lugar fudido mano Aqui Sobe filha da puta Aí Vamos dar uma olhada aqui em cima O lugar que a gente Não veio antes Nada Nada Nossa se tiver centopeia de novo A gente tá Fodido Num nível aqui Ih carai Ih Beleza Ih mano Vai ter chefão aqui Ih rapaz O que que tem aqui nesse lugar Cara Acho que eu vou voltar mano Eu vou voltar Isso aqui tá com cara De ser Isso aqui tá com cara De ser o lugar certo Pra gente ir né É melhor voltar É melhor não vir aqui ainda não Vamos voltar Vamos pelo caminho de baixo Que parece que tem um baú E tudo mais Parece que é o caminho certo Aqui embaixo O caminho certo Pra pegar item No caso Não o caminho certo Pra fazer Tô perdendo muita vida Por causa do ácido Puta merda Acho que já tá bom Sobe Aí subimos Porra Tem um baú aqui embaixo Mano Vem bicho Vem bicho Gordo A gente vai ter que lutar com ele De qualquer jeito Se a gente for atrás do baú E não lutar com ele A gente acaba É Caralho O que que é isso Snob Goblin Tem quatro bichos mano Caralho Filho da puta O dano que ele deu em mim Cara Filho da mãe Velho Eu vou dar um Eu vou dar um Dash Lash nele Talvez ele morra Não morreu Mas ficou fraco Morreu agora Otário Ele é verde né Vai tomar o O elemento Vai tomar um soco Gosta de lutar Cusão Aí ó Pra deixar de ser trouxa Ó Vai morrer Eu não tô acreditando Que ele vai matar todo mundo Caralho mano Olha o dano Olha isso Que isso Velho O que que tá acontecendo Aqui cara Olha o dano Desse bicho Cara Não peraí Não peraí Não é possível Eu vou correr Não tô acreditando nisso Cara Vamos lá Tablet Caralho De novo Começou o combate De novo Beleza Vamos lá Uai Só dois O que que dá Última vez Tão quatro Tão quatro Vamos lá É a habilidade Que dá mais dano Eu não tenho nenhuma magia Que dá dano nele Vamos dar uma cabeçada nele O moleque volta com a cabeça coçando É muito engraçado Caralho Cob touched enjoy Demondação Entrei Entrei と思います Ó Qual é Parias Nós De novo O que é isso, mano? Ah, mano. As plantas sofreram mutação. Elas não deitam mais pra gente passar. Elas dão porrada na gente. Beleza. Caralho, mano. A planta deu uma porrada no Sérgio, cara. Beleza. O bicho vai morrer de novo. Vai envenenar alguém. Ah, envenenou o moleque. Ah, pra cá não tem como. Basicamente. Eu vou ter que limpar o veneno dele, cara. Toda hora que ele tomar esse veneno. Ah, seguinte. A gente vai ter que ir embora daqui. Não tem pra onde ir. A planta não vai deixar a gente passar. O nível de toxina tá muito alto aqui embaixo. Então a gente tem que subir. Vamos subir. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Toda hora eu acho que alguém vai morrer. Vou ter que curar o coxa, mano. Perdeu muita vida. Vambora. Eita, porra. Tem alguém aqui. Ei, ei, ei. Você deve tá louco de vir pra essa floresta sem proteção. Eu tenho um set extra, mas... Ah, ele vai me dar. Ah, equipamento de segurança. Obrigado. Ah, ok. Ele me deu uma armadura pra mim usar. Mas é tipo uma armadura pra equipar mesmo? Como assim? Ah, parece que ela já fica equipada no personagem, né? Eu não perco mais vida quando eu piso no veneno, provavelmente. Ah, se você quer ir mais profundo na floresta, você precisa do equipamento. Ah, beleza. Então esse equipamento que ele me deu vai me ajudar a controlar as plantas que tão me dando porrada. Provavelmente. Vamos embora. Não vou nem salvar. É, é isso, mano. A gente tem o equipamento certo pra mexer nas plantas e a gente não perde mais vida andando no ácido. Ah, vambora. Quero ver quem é a planta que vai me bater agora. Ah, aham. Eita porra, ela me bateu de novo, cara. Tá bom, eu vou usar... Eu vou ver se eu uso o equipamento nela pra ver o que muda. Ah, não mudou nada. Não muda porra nenhuma. Parece que não muda nada, mano. Uai, dá pra subir aqui e pra quê? Não, não aconteceu nada aqui. Pra cá também não tem como vir. Pra cá 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 não tem como subir. Não. Vai, o que mudou aqui então com esse equipamento que a gente pegou? A planta não obedece a gente? Vamos voltar pra cá. Pra essa direção não tem como vir. A planta não tem como vir. Vou ter que ir embora desse lugar, mano. A planta não quer sair da frente pra eu poder sair de lá? Ah, beleza. Eu acho que a gente pega o equipamento aqui. Eu acho que a gente pega o equipamento aqui e a gente usa o time shifter pra ir pro nosso mundo, não é? Deve ser isso. A gente pegou o equipamento pra sobreviver no ácido e agora a gente usa o time shifter pra poder voltar pro nosso mundo, né? Vamos ver se a gente tem alguma coisa pra fazer aqui na vila. Será que a Lina entra no grupo? Não, porra. Eu acho que eu tenho que ir lá pra Cape Hall. Em Cape Hall, talvez eu consiga voltar pro meu mundo. Ou na praia, né? Hum, pode ser que na praia eu consiga voltar pro meu mundo. É o que faz sentido. Que foi aonde eu fui transportado pra cá. Ih, mano. É aqui mesmo. Esse é o lugar? É aqui mesmo. É aqui que tem a ressonância, a distorção temporal. Que diabo é isso? Eu não tô acostumado a coisas sobrenaturais. Então, esse é o buraco de minhoca dimensional que conecta os dois mundos. É isso. Eu tenho que usar o time shifter ou o amuleto astral? Amuleto astral. Ih, caralho. Voltamos pro nosso mundo. Eu sinto que como se meu corpo estivesse dividido em dois. Nossa. Hum, então estamos em outro mundo. Eu ainda não consigo acreditar. Caralho, GG, mano. Vambora. É isso. Estamos num outro mundo. Vamos vir aqui na vila. É aqui mesmo. Vamos falar com a Lina. A Lina do nosso mundo. Sérgio, onde você esteve? Você me deixou preocupada. Você desapareceu de repente na praia? Foi algum tipo de truque mágico? Não pense em fazer isso de novo. Uma vez é suficiente pra mim. Beleza. Tem como eu mostrar alguma coisa pra ela? Não, nada. Vambora. Beleza. Será que a gente tem como recrutar mais algum companion aqui? Vamos falar com aquele velho que treina ele? Vai que ele tem alguma espécie de... O que é aí, velho? Ô, Sérgio. Como vai? Ah, nananã. Ah, não. Outra vez. Não vou batalhar, não. É, vambora. A Pochul tá aqui, né? Junto com a menininha. A mãe do Sérgio lá em cima. Vamos entrar na casa do Sérgio. Porra, sobe aqui, caralho. Ei. Ah, ela não fala nada. A mãe dele não fala mais nada. Beleza. Vamos lá no Pântano das Hidras. Mas vamos comprar uns antídotos primeiro, que eu fiquei sem. Ô, caralho. Opção errada. Antídotos. Hum... Acho que tá bom, né? Acho que tá bom, né? Vou comprar mais tablets. Vambora. Let's go, man. Vambora. Hidra Marsha... Marsha... Caralho, é diferente. Até a musiquinha. Hum... O quê? Olha, se não é o Sérgio... Os anciões do vilarejo não te disseram pra não chegar perto daqui? Você tem algum tipo de assunto aqui? Hum... Eu não vou te perguntar o que é. Eu posso contar pelo olhar na sua... Pela... Pelo seu rosto que é alguma coisa importante. Beleza. Acho que três de vocês conseguem se... Se defender. Antes de você entrar, um conselho. Aham. Os pântanos estão cheios de labirintos venenosos e monstros. Se preparem. Ok. Ah, isso aqui é a planta que faz a ponte. Acho que os anões plantaram isso aqui há muito tempo. Em locais estratégicos pra poder passar. Ok, tá. É a mesma planta do outro mundo, tá aqui. Vamos pegar o baú aqui. Uma pena. É uma pena. Esse bicho aqui é o mesmo bicho do outro mundo, né? Não vou nem perder meu tempo lutando com ele. Eita. O quê que é aquilo? Um espírito. Eu odeio lugares... Eu odeio lugares frios e... Eu odeio lugares frios. Beleza. E de porra nenhuma com o moleque valor. Meu inglês tem limites. Quando o sotaque do personagem é estranho, eu não entendo. Um osso. Vamos lutar com esse bicho aqui. Inimigo novo. Os bichos aqui são mais fracos do que no outro mundo, cara. Vamos lá. Vamos vir... igual os bichos do outro mundo. Olha, tem um... Olha, um baú! Cura! E aí? Isso é um anão? Esse inimigo é um anão? Parece um anão. Ok. Eita! Ah, é fraco ele. Será que ele é fraco contra... Ele vai morrer. Os inimigos desse mundo são fracos. É, ele não morreu. Mas ficou na merda. Morreu. Haha. Será que a planta daqui deita? Ah, a planta daqui deita. Vambora. Ah, do outro mundo teria me dado uma porrada na cara. Vamos subir aqui. Aerosol, sir. Aerosol, sir. E aí? E aí, anãozinho? Aerosol, sir. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, só isso de dano? Eu vou até me curar aqui, mano. Isso foi uma ofensa... Nossa, não tem como curar. Vou curar eu mesmo. Eu mesmo, eu mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse não é o bicho lá da floresta lá, mano? Eita, mano. Vamos ter que matar eles? Eu me recuso a passar por aqui sem matar esses bichos aqui. Ah, veio os dois, cara. Era pra vir um só. Não. Ah, mano. Era pra vir um só. Ou vem de dois em dois? Eu acho que vem de dois em dois. Deve ser isso. Ahn... Vamos dar o Dash Lash. E ver se mata essa porra. Toma! Não morreu. Ele tem bastante vida. Não morreu. Cara, o negócio não dá dano direito. Vamos lá. Agora ele morre. Não morreu. Ele se curou ainda. Ahn... Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, a gente já sabe quais magias e porradas usar, né? A gente já sabe que ele... Ih, devorou. Vai devorar o Sergi. Hmm, magma bomba, mano. Vambora. Nossa, que merda, hein? Nossa, que verme. Não dá dano, cara. Vai curar ele. Caralho. Caralho. Caralho, congelou. Congelou ele, o ataque. Mas ele desvia congelado. Olha que maravilha. Vamos lá. Dash, slash. Toma. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Sérgio tá envenenado. Não, porra. Lugar errado. Eu sempre acho que o lugar de item é o lugar de usar item, mano. Na verdade, é o lugar de... É o lugar onde a gente vai... Vai usar item, mas não tirar veneno, essas coisas. Olha... Temos anões pra lá, pra cá. Beleza. O que tem aqui? Eu quero baú, eu quero baú, eu quero baú. Antídoto. Vamos voltar pra cá. Nossa, que lugar grande, cara. Pensei que fosse ser um lugar pequeno. Eu não quero brigar com esses anões, não. Sai. Ah, porra. Tchau. 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 Vambora. Que luta chata, velho. Nem precisava ter feito essa luta. Eita, porra. O chefe dos anões. Parado, humanos. Não podemos permitir que vocês avancem. A Hidra... A Hidra é a deidade dessa floresta. Hi-ho. Sem isso, a floresta... Sem ela, a floresta morre. Ih, mano. Se você... Insistir em avançar, vai ter que nos enfrentar. Caralho. Os anões protegem a Hidra, então. Caralho, são sete anões. Beleza, olha o dano que... Ah, meu Deus do céu. Meu... Ai, caralho. Tá, vamos lá. São seis anões. Beleza, morreu um. Meu Deus do céu. Desvia de tudo, é isso? Caralho, desvia de tudo, velho. Nossa, vai morrer alguém. Meu Deus, matou o coxa, cara. Tá, deixa eu matar esse anão aqui. Preciso me vingar, né? Revive o moleque ali. E cura geral. Vamos curar o Sérgio. Mano. Que luta foda, cara. Se essa luta estiver indo de mal a pior, eu vou só... Vazar. Vamos curar o Greco. Boa. Elemento azul é muito forte. Nossa, vai morrer alguém. Alguém vai morrer nessa luta aqui. Vamos dar a cabeçada nele. Nossa. Merda. Alguém vai morrer. É, o Sérgio tá fudido. Como que eu vou me curar aqui? Vamos lá usar um tablet. O Sérgio tá fudido. Eu tô ficando sem... Nossa, cara. Ele desvia de tudo, velho. Que que é isso? Ah, não. Vai matar. Alguém vai morrer aqui. Já tô até esperando isso. Boa. Ah, não. 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 Boa, não morreu ninguém. Caralho. Pensei que fosse morrer alguém, mano. A gente tem que matar eles o mais rápido possível. 83 de dano. Eita porra. Vamos curar o Corcha. Eu não queria que ninguém morresse nessa batalha aqui. Pra gente poder ganhar XP com todo mundo. Todo mundo pôs de nível. Caralho. Beleza. Muito forte. Fomos incapazes de pará-los. Tão fugindo da gente os anões. A Hydra deve estar logo à frente. Vamos lá, Sérgio. Cara, é o seguinte. Caralho, eu fui em item de novo pra me curar. Vamos voltar. Vamos lá em cima onde a gente viu o Fantasminha. Já que o caminho é por aqui, a gente pode ir lá pra cima agora sem problema. Nossa, quase que deu o combate aqui, hein. Vambora. Ou a gente não tem como voltar. Ou já era. Ih, mano, já era. Não tem como voltar aqui, não. Então, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Explora pra cá, pra baixo. Nossa, não tem nada aqui. Ah, tá. Ah, o anão. Além. Foi pra cá. O que que ele veio escondido pra cá? O que que tinha aqui? Só um instante. Saber se o OBS não tá me trollando O OBS normalmente dá aquela trollada Mas tá normal Caralho Deu um crítico na cara do anão, velho Ah, tinha um baú aqui Olha só O que tem pra cá pra baixo Ah, aqui é pra cortar caminho Beleza, não quero vir pra cá não Vamos vir pra cá pra cima Nada aqui Nada aqui Nada aqui Sério Eu não vou lutar com esse bicho não Já lutei com vários desse aí Vamos vir pra cá agora, pro lado Ah Vamos cortar caminho aqui Vamos subir então Beleza Tô louco Que barulho é esse Todo mundo pra baixo Tem alguma coisa grande Vindo no nosso caminho Caralho Que que é isso, velho Caralho Que bicho é esse, velho O que era aquela coisa? Eu não acredito nesse lugar O que era aquela coisa? Parecia uma Uma dragonfly, né? Uma libélula gigante Eita porra Eita porra Que que é isso, mano? Você acabou de ver Aquela criatura estranha Ali na frente? Ah, ele de novo Esse não é um lugar Para humanos Bubabiba O nome dele Esse não é lugar Para humanos Por favor, vai embora Caralho Tadinho do bicho A gente vai ter que lutar Com ele, mas Ele tá sendo só Ele tá só avisando Para a gente Saya ou Biba Vai chamar amigos Vai tomar foto O Ray Eita porra Só? Só isso? Biba vai chamar outro amigo Caralho É infinito Os amigos dele Vou continuar batendo nele Tá morrendo ele Morreu Ih, mano Não acabou, não Beleza Ice Blast Naquele lá Se ele congelar GG Congelado Beleza Vou focar no que tá Normal Ué, mas ele Já descongelou Velho Como assim? Beleza Vamos no outro Então Vamos no outro Vamos no outro Eita porra Vamos lá Vamos no outro Eu não vou nem Perder meu tempo Tacando Meteoro Nele Vou só bater E tacar magia de água Nele Cabeçada Será que dá bastante dano Nele? Vamos ver Wise lance Seria melhor Mas essa daqui É interessante Porra 47 Beleza 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 Derrotamos Sapo Desculpa Aqui Toma Me perdoe Uma Uma flauta Uma flauta Chama Winga Pi Faz Winga Pipe Biba O que? Não dá pra entender nada que ele fala Tá bom Desculpa Desculpa as aceitas Senhor Biba Flauta do Biba Por que você não tenta soprar flauta Serge? Ih mano Vai dar merda Vamos lá Ih caralho Chamou ele Ah esse não é o espaço aberto que ele falou Beleza Ok Tá Tá bom Talvez Esse não é o espaço que ele falou que a flauta funciona Tem que ser um espaço mais aberto Vamos procurar então Tem mais um combate aqui embaixo Ah Eu não gosto de humanos Mas eu não odeio eles Também Gosto de seres fortes Não importa qual espécie eles são Eu sou forte Ele vai lutar comigo Beleza Beleza Você gosta de seres fortes Vai lutar comigo Aí ele vai chamar os amigos É sempre assim né Toma Se a gente não derrotar o do meio Ele sempre chama os amigos dele Vai tomar falta um Ray mais dois Nossa E Assim Tутa TENES 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 Tchau, tchau. Vamos lá, finalizar dessa vez, mirar só em um só pra não demorar. Vai morrer! Vamos lá, Ice Lens Vai dar bastante dano essa porra Deu pouco Pensei que fosse dar mais Pensei que fosse dar mais Beleza Esse Biba se divertiu bastante Eu não vou mais falar Eu não vou mais falar o nome desse bicho não Eu não vou mais ficar falando o nome desse bicho não, galera Não vou mais ficar falando o nome dessa criatura não Beleza? Vambora É, esse é um lugar aberto que a gente podia Assoprar a flauta que o bicho deu pra gente É Vamos lá Primeiro a gente sobe aqui e vê o que tem Nada Aqui tem o que? No outro mundo não tinha nada Bom, vamos lá Vamos ver o que essa flauta faz aqui Nossa, será que a gente vai chamar o bichão que tava voando E vai morrer no processo? Ai meu Deus do céu Era meio óbvio Então esse é o Inga O Inga Padre É menor do que eu pensava Sérgio, por que não tenta alimentar ele com alguma coisa? Com o que? Caralho, ficou puto Eu nem sei o que que esse bicho come Beleza Acid Gas Nossa Deltano envenenou Ok Eu não tenho como tirar o debuff deles Então eu vou só atacar, mano Não vou nem limpar debuff nenhum Porra, eu errei o último ataque Ah, merda Vou dar um Eletrojolt nele Porra, 22 Aí é foda 22 é ruim De novo Errou, beleza Ele deu o mesmo ataque de novo Toma Vai tomar um Ice Blast Tá morrendo já Boa Caramba Vamos lá Morreu Ah, morreu, mano Beleza Beleza Ahn Caramba É, o chão parece que vai quebrar a qualquer momento Beleza Parece que vai quebrar, cara Ah, pra que que serviu essa luta no fim das contas? Pra que que serviu a gente lutar contra esse bicho aqui? A gente chamou o bicho, lutou Vambora, né? Não tem o que fazer Uh-oh comecei? Ah, tá bom? Eu já cio amarei Ah, ja... Não tem o que fazer Ah, tá bom... Ah, tá bom! Ah, tá bom... Ah, tá bom... Vambora Agora não tem mais volta, né? Será que se a gente tivesse passado por ali E caído? Hum Acho que a gente teria caído embaixo Teria se machucado Não teria valido a pena Feta a porta, caralho Aê, vambora Vamos lá derrotar a Hydra Na real, eu acho que eu deveria ir lá Ah, mano Acho que eu não vou voltar lá em cima, não A Hydra deve estar... Como que eu pego esse baú aqui embaixo? Eu queria tanto pegar aquele baú ali Será que é pra cá? Aqui me pariu Não tem como... Não tem como passar Vai ficar ali Caralho, a Hydra Chefe dos anões Você... Dessecrou a floresta Verme humano Prepare para receber a ira da natureza que você merece Oh, grande Hydra Escute minha voz Se volte contra esses humanos Fedidos Caralho É a Hydra Ih, mano Isso com certeza não é do meu mundo Não consigo acreditar que tem uma Hydra Diante dos meus olhos Tá vindo Meu irmão O teu O teu Isso com certeza não é do meu mundo Isso com certeza não é do meu mundo É ele É um É um Eu vou assustar Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Aí Cara Seguinte, eu preciso curar os personagens Vou curar o Sergi porque O Sergi consegue Reviver o Korcha Então acho que é melhor manter o Sergi vivo Eu acho que é o Sergi vivo Tá morrendo Vamos lá É a única habilidade que a gente tem, mano Tomara que a gente mate ela Nossa, cara, que verme, cara Não dá dano Ah, ela vai finalizar alguém Com aquele ataque absurdo dela Já tô até vendo Ela vai só matar alguém Ela vai virar e alguém vai matar Vamos lá, meteoro Ele é muito dano Ah, meu Deus do céu Era isso Ah, esse era o meu medo Filha da puta Eu vou me curar Eu não tô acreditando nisso, cara Eu não tô acreditando nisso Meu Deus do céu Morreu Nossa, ela morreu Só o Sérgio sobreviveu à luta Só o Sérgio ganhou XP Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Ah, você tem alguma ideia do que fez? Os anão tão puto agora com a gente Essa floresta vai morrer porque vocês humanos Nós não esqueceremos disso O que vocês humanos pretendem fazer com a mãe do nosso planeta? Não pensando no futuro Não pensando no futuro Cortando as árvores Não tem amanhã Queimando as florestas pra fazer suas cidades Cada ainda maior Ainda maiores Vocês acham que são os únicos que vivem aqui? Vocês acham que... As formas de vida como... O quê? Ah, tá Vocês são só macacos sem pelo? Ou pior Não são nada... Nada mais do que aberrações da evolução Caralho, o anão tá puto O anão odeia a gente É, mano Só o Sérgio ganhou XP nessa luta Olha a merda, cara E a gente ainda tá morrendo, né? Fraco Vambora Pegar o sangue da Hydra Hydra Humor Eu não sei se isso é o sangue dela Ou se isso é um osso Não tem nenhum anão aqui nessa floresta Eles abandonaram o lugar Vamos correr Ao invés de ir embora agora Vamos fazer o seguinte Vamos lá em cima Checar aquela minha dúvida lá Que eu tinha antes E se o chão quebrar A gente vai pra um lugar secreto Eu vou até salvar aqui Pra ver se... Pra não dar merda, né? Esse é o primeiro eu save Blá, blá, blá Viper Manor Tá, vamos salvar aqui Vambora Vamos lá Vamos lá Vamos passar pelo meio Até quebrar Vamos ver o que a gente encontra lá embaixo Meu Deus do céu Outro chefão Ele desmaiou Que bicho é esse? Caralho Caralho, tinha uma caverna Dentro da árvore Deixa o bicho Caralho, mano Se não fosse esse bicho A gente teria morrido Ok, a gente tem que ir embora daqui O mais rápido possível Se esse bicho acordar A gente morre Recover all Isso é um feitiço Olha Um feitiço De magia branca Caralho Caralho, mano Vambora daqui Chega Chega de explorar Esse lugar aqui Cara Se não fosse aquele Bicho gigante ali Pra Parar a queda Tinha morrido Todo mundo, né Mas como que eu vou passar Por aqui? Eu já até me perdi No caminho aqui Desce por favor Plantinha A plantinha não desce Eu vou ter que ir Por aquele lugar mesmo Caralho Sai da frente Pra eu passar Aí Vamos voltar Finalmente A gente vai ter que dar a volta Por aqui Vamos ter que usar Aquele caminho Aquele caminho Do nada a floresta parece diferente É, matamos a Hydra, né? Depois você mata a Hydra A floresta muda, né? Vamos comprar mais item de cura aqui, mano Que a gente gastou tudo Ah, que pariu Quero cura, minha filha Ah, já tá bom, já Vamos curar os personagens Beleza É isso, mano Agora a gente tem que voltar lá Na Kid pra curar ela Vamos voltar lá na praia Usar o item, é isso Queria ter derrotado a Hydra com pelo menos um dos personagens vivos Mas o Sérgio deu conta Vamos lá Voltamos 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 para a nossa época Para a nossa época não, né? Voltamos para o outro mundo Vamos lá Vamos lá Estamos indo, Kid Vamos embora Passou Vieira Vamos lá Hey, vamos lá Vai Vamos lá Abora Voltamos de par aí. Beleza. Ah, volta o Nick no ca... Ah. Volta o Nick, né? Bora lá no doutor, então. Vamos lá. O doutor vai administrar a cura na kit. Ei, Sérgio. Vai logo. Fala com o doutor. Fizemos o melhor pra salvá-la. Vamos falar com ele aqui. Oh, é você. O paciente tá no limite. Sem o antídoto. Cadê? Hydra Humor. Toma. Não, não pode ser. Hydra Humor. Mas como? Vamos discutir isso depois. Enquanto eu tiver isso, fazer o antídoto vai ser fácil. Beleza. Vamos preparar o antídoto agora. Enfermeira, me ajude com os preparos. Ok. Eu não tenho ideia de como no mundo você achou isso. Nem como você... Mas agora... Isso são perguntas demais. Você fez a sua parte. Deixa o resto comigo. Você ouviu o doutor. Nós fizemos tudo o que podemos. Vamos pôr a confiança nele. Já tá perto do anoitecer. Doutor, como ela está? Ela vai ficar bem? Ela passou pelo período crítico. Não há sinais de complicações do veneno. A garota se manteve muito bem, mas só graças a vocês. Vocês fizeram o impossível pra encontrar o antídoto. Eu não acredito. É, doutor. A gente foi até um outro mundo aí. Você. Com a bandana vermelha. Você é o Serge, né? Ela gostaria de falar com você. Vai levar um tempo antes que ela caia no sono dos anestésicos. Vai falar com ela. Beleza. Eu vou falar com ela, então. Eu vou ficar na sala ao lado. Me chame se precisar de mim. E não se esqueça que até o veneno se for ela não está completamente recuperada. Bom, eu falo com você depois, cara. Vamos falar com a Kid. Tadinha. Tadinha da Kid. Kid. Sou eu, porra. Hehehe. Você ficou... Você ficou bonitão enquanto eu estava emaiada. Eu não conheço todos os... Não sei todos os detalhes. Mas eu ouvi o que aconteceu do doutor. Parece que aconteceu muita coisa enquanto eu estava dormindo. Acho que prova que você pode tomar conta de si mesmo, não é? Oi, Serge. Você fez um bom trabalho, parceiro. Porque você não parece alegre de vez em quando pra variar. Hum... Eu ficaria bem sem nenhum antídoto. Agora eu te devo uma. Dormiu? Serge, obrigado. Um mundo diferente do nosso. Isso é bem distante, cara. É uma coisa. E vocês caras são desse mundo, eu presumo. O único que é de lá é o Sérgio. O resto é daqui. Um outro mundo. Então eu suponho que algumas coisas são... Diferem. Um pouco diferentes. O Hydra... O Hydra Marshes é um bom exemplo disso. O Pântano das Hydras. De qualquer forma, nós nunca teremos encontrado uma Hydra nesse mundo. Um dos paralelos. Nunca deveriam se cruzar. E ainda existindo um dentro do outro. Um ao lado do outro. Ei, doutor, não vamos pensar tão profundamente nisso. Ainda não há um caminho mais fácil de explicar. Mesmo depois de ter ido até lá eu mesmo, eu ainda duvido do que eu vi. Vamos só esquecer as teorias. A garota foi salva. É tudo que precisamos agora. Isso é bem você, Corcha. Mas ele tem um ponto. Na vida de Kid foi salva, eu não acho que precisamos mais... de pensar em mais nada por agora. Bom, acho que você está certa. Não posso encontrar respostas disso pensando sozinho. Está tarde, nós falamos disso por um bom tempo. Vamos dormir. Um bom dia de descanso deve ser o suficiente para ajudá-la a levantar. É, a Kid vai estar recuperada agora, mano. A Kid volta para a party com a gente. Aí sim, mano. Melhor personagem do jogo. Eita porra. A menininha. O que essa menininha está fazendo? O que essa menininha está fazendo? Está procurando o gatinho dela? Hum, o que vai fazer, Sérgio? Você já encontrou um caminho para o seu mundo, não é? Você podia só voltar para casa e viver uma vida pacífica, fingindo que nada disso aconteceu. Mas você pode realmente esquecer tudo o que você viu aqui e pode viver consigo mesmo se as coisas se virarem contra nós e virar suas costas. Caralho! caralho! Que visão é essa? Dá o Lynx, mano! Dá o Lynx de novo! Agora venha para mim, Sérgio. O Chrono Trigger! eu não vou voltar para casa, não? Então eu vou ficar com você um pouco mais. mas não me não me atrase. O que é isso, kid? Eu não sei o que aconteceu há 10 anos atrás, mas parece que o pessoal da Viper tem alguma coisa a ver com isso. Vamos atrás deles, eu preciso bater no Lynx e colocar minhas mãos no Frozen Frame. Ok, mano. Lynx. Ele roubou alguma coisa preciosa de mim. Ele tirou meu futuro. Eu vou encontrá-lo, não importa o tempo que leve. Não importa o que aconteça. Corcha, eu vi que você ajudou na busca também. Hum, não foi nada. Obrigada por nada. Ok, mano. Teve uma hora que eu achei que estivéssemos condenados, mas parece que tudo ficou bem. depois. Eu vou levar vocês de volta para a Termia e meu trabalho vai acabar, beleza? Caralho. A gente vai receber um desconto de 300 de Gold por cada viagem. Ele precisa viver, né? O trabalho dele. Beleza. Vambora. O que ela está procurando? O que você está procurando? E os elementos que ela tinha subiram? Eu não removi, não. Doutor e a enfermeira. Eu acho que o doutor e a enfermeira não tiraram os elementos dela. Deve ter sido aquela menininha. Olha ela ali. Mel, o que ela está fazendo? Ei, lourinha. Se você quer as coisas de volta, eu te desafio a me pegar. Caralho, ela correu. O que a Mel está fazendo? A Mel roubou os elementos para a gente atrás dela, mano. beleza. Beleza. A gente precisa dos elementos. Ah, mano, a gente precisa ir atrás da menininha. Vamos atrás da Mel. vamos achar ela para ir atrás dos elementos. Vamos lá. Let's go, man. Espera, não tem nenhum diálogo com o doutor, não? Vamos voltar rapidão. Ah, tá. Nada de interessante. Beleza. Vamos lá, vamos atrás da menina. A gente vai ter que ir na casa dela, né? Será que tem item para comprar aqui? armadura? É, a Kid estava machucada, né? Então ela não tinha roupa para usar. não tem muita notícia da ilha, blá, 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 blá. Não tem nada aqui. Vento, não sei o que. Sim, Mel, ela não veio para cá hoje. Ih, mano, o que a Mel está fazendo? Eu acho que ela correu, foi para a casa dela, tenho quase certeza. não tem nenhum elemento de fogo aqui, né? vambora. Acho que a Mel mora para cá, tenho quase certeza. Ela mora na casa onde aquela mulher cuidou da gente. Vamos ver, Mel? acho que essa aqui que era a casinha dela, não era? Cadê ela, mano? Vamos descer. aqui era a casa dela, era o quartinho dela, onde ela faz os desenhos. mas não tem nada aqui, aparentemente. cadê essa menina, cara? para onde é que ela foi? Ah, ela ali! ela está ali, ela está ali, ela está ali do lado. ou não é ela? ela está ali, ela está ali, ela está ali, ela está ali. Onde é que essa menina foi, mano? Vamos lá, vamos usar a tirolesa aqui. Ela não vai estar aqui. pegar uns elementos aqui. Ué, não está indo? Ah, deixa para lá. Quê? Para onde é que essa menina foi? Ela não está aqui. Ela deve ter ido para outro, outro lugar, e não esse, essa cidadezinha, não? Agora eu fiquei curioso, mano, cadê essa menina com os elementos? Opa, abriu. Ah, ah sim, ela não veio, blá blá blá. Aham. Ok, não é para vir para detrás do balcão. Mas cadê ela? Cadê a menina, mano? A menina desapareceu. aqui ela não está. Hum, ninguém fala nada dela aqui. Não, aqui eu não quero comprar nada não. ninguém fala nada da Mel, cara. A Mel sumiu, cara. Beleza. Era para estar aqui embaixo, né? Alguma coisa aqui embaixo, no quarto dela. olha o gatinho dela aqui. Era para estar aqui. Não tem nada para usar, não? E pariu, ela vai... a menina lá roubou tudo, mano. Vamos subir para ver se ela voltou. Vamos subir para ver se ela voltou. Ela não está aqui. Aparentemente, ela não está aqui nesse lugar. Vamos embora. Beleza. A gente vai ter que ir atrás dela, em algum lugar. Ou não. tá, vamos fazer o seguinte, mano. Já deu o tempo, já. A gente vai atrás dela no... amanhã, no episódio... no próximo episódio do... da série, beleza? Menina desgraçada sumiu, mano. Beleza, então, galera, esse foi Chrono Cross. A gente salvou a Kid da Morte e... estamos agora com a difícil missão de achar a Mel. Beleza, então, falou. Obrigado por terem assistido aí. Tchau. 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 Tchau.